Olá, fã de esporte, seja bem-vindo. Estádio Aile Pinheiro, em Goiânia. Jogo de volta, valendo pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. E a gente vai acompanhar o Goiás, que recebe o São Paulo. Nós temos que fazer isso com bastante cautela, até porque não podemos tomar gol. Esperamos que possa fazer um bom jogo e tentar fazer os gols necessários. Tá certo. Ó o gosto falando e o jogo já começou, William. A bola já está rolando, Mendel. Já a expectativa para torcedores de São Paulo e Goiás. O São Paulo tem a vantagem por 2x0. Bola rolando. O Mendel agora com um certo remorso. Está querendo puxar o saco. Está querendo fazer uma média. Jogou lá do outro lado. E agora, Alê? Será que acerta David Neres? Gol! David Neres é do São Paulo! Recebeu lá na esquerda a marcação do David. Foi um pouco frouxa, né? O David foi, mas não foi tanto assim. E aí um chute cruzado contra o goleiro Moreira. O São Paulo abre o placar, amplia a vantagem e coloca um sorriso no rosto de Alexandre Oliveira. Por que não? Agora, ele está 100% certo. Tivemos gol no jogo, sim. Certo, Alê? Sim. E no segundo tempo, o São Paulo teve mais espaço. Vem o cruzamento. Deu para ajeitar, hein? Para o Pedro. Furou. Ainda vem o Goiás. Na cobrança de escanteio do Léo Sena. Zaga bobeou. Curou a defesa do São Paulo e apareceu o Renan. Para empatar o jogo para o Goiás com 43% do segundo tempo. Renan. Pelo menos sai com empate, né, Alê? É, por enquanto sim, né? Porque a desatenção no sistema defensivo de marcação do São Paulo, impressionante. Saturnino. E aí apita o árbitro, viu? Ele fez a conta. Subiu com 3 aos 46, fomos até 49. Foi perfeito, foi exato. Termina o jogo em Goiás. Um para a equipe da casa, um para o São Paulo. E com isso, o São Paulo está classificado pela primeira vez na história da Copa do Brasil Sub-20 às semifinais. Vai aguardar o jogo das 7h30 da noite para saber se pega o Flamengo ou se pega o Joinville.